Olá meus irmãos, estou de volta depois de dois dias sem devocionais, sem devocional no sábado e sem devocional no domingo. Eu estava num retiro espiritual muito abençoado, nós fomos na sexta-feira, final da tarde, e eu tive um probleminha para subir os vídeos, então não consegui subir. Mas a partir de amanhã volta tudo ao normal, viu? Mas tivemos ali com toda a liderança aqui da nossa igreja, um retiro muito, mas muito abençoado, onde o Espírito Santo falou muito forte ao nosso coração, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus, enquanto líderes da igreja de Cristo na face da terra. Muito maravilhoso, e voltei animado, empolgado com as novidades para serem desenvolvidos aqui no ministério que eu executo, que faço parte aqui na igreja. Foi muito bom, foi muito precioso. Estamos de volta. A vocês aqui da nossa igreja, da Igreja Batista das Amoreiras, se preparem que nós temos muitas boas novidades para vocês, de execução de trabalho e outras coisas mais. Louvado seja Deus. As minhas ovelhas do Brasil todo, estou de volta. Estamos aí para continuar firmes o nosso trabalho de evangelização, de propagação do nome de Jesus, que é a razão de existirmos, que é adorá-lo, cultuá-lo, louvá-lo e anunciar que ele veio a esta terra para nos salvar. Esta é a boa nova, que é falada há dois mil anos, que Jesus Cristo ama o pecador. E que ele morreu numa cruz, substituindo-nos para nos dar vida e vida eterna. Então, estou de volta. Que Deus vos abençoe. Tenhamos um final de domingo abençoado. Logo mais culto na igreja à noite. E amanhã, logo pela manhã, estamos de volta com nossos devocionais. Que Deus vos abençoe. E eu quero deixar um versículo para o seu coração nesta tarde. Diz assim, é muito importante esse versículo, é muito esclarecedor, maravilhoso. João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a novidade, que é anunciada a cada dia, as boas novas. O evangelho, que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu numa cruz. E ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Hoje, inclusive. Ontem à noite, tive uma experiência maravilhosa com ele. Tivemos, né? Todos nós que estávamos ali naquele retiro espiritual. Deus vos abençoe, meus amados. E até amanhã, no nosso devocional. Fique na paz, que Deus vos abençoe. Fique na paz, que Deus vos abençoe.